Fala, meu caro! E aí, meu velho? Tá me ouvindo, beleza? Tô te ouvindo bem, você me ouve também? Tranquilão, beleza. Maravilha! Seja bem-vindo, meu brother. Vou falar com você mais uma vez. Que agradeço a oportunidade de aparecer de novo no Esfera. Caralho, valeu mesmo. Sempre, cara. As portas aqui são abertas aí pra você, você sabe disso, você é o Drowner de todos. Valeu, massa. Aliás, quero deixar registrado também, quero fazer bate-papos com o restante da banda. Quero fazer um aí com o Rodrigo, quero fazer também depois aí com o Rafael. Aliás, eu tenho até assunto, vou conversar com o Rafael sobre Vórtices, outra banda que nós tivemos no passado. Não lembro demais, né? Não sei se o Rafael vai entrar aí, cara. Será que ele vai sacar? Será que ele vai... Não sei, vamos ver. Não sei se ele comentou com você, eu vi que o perfil do Drowner também já entrou também. Entrou, tá aí na área. Isso. Rodrigão Nunes entrou também. É isso aí, beijos. Sejam bem-vindos. É isso aí. Rodrigão, bora fazer a nossa, hein? Daqui a pouco, depois eu vou entrar em contato com você. Ó, bicho, já tem uma galera aí, o Fernandão. Olha aí, a Carla, Renato. Olha aí, ó, bicho. Brasil Undergrado, o Brancão tá online, o Lucas Gomes aí, o Rock in BH tá online, o Dariel Queiroz, o Carlos Renato acho que eu já falei. Tem uma galera aí, cara. Você é pop. Massa. Fernandão é pop. Tá certo. Fernandowski, eu vi uma foto sua esses dias, cara, não sei se foi face, se foi... Você tem um modelito diferente. Eu falei, ué, gente, como assim? O que aconteceu, gente? O Fernandão... Tô bom, né? Tô bonito, né? O Fernandão teve uma mudada radical e agora eu tô vendo que, na verdade, era uma montagem que você continua. Você continua. Ah, mesmo. O cabelo... O cabelo picativo. É... Aquilo é um aplicativo, o Rodrigo fica fazendo zoeira com a gente lá, colocando cabelinho e tal, sorriso. Aí eu falei, não, ficou massa, vou pôr as testes aqui pra ver o que o povo vai falar. Rapaz, cara, eu não, não, e parece que é real o negócio, né? Parece que o negócio... Parece, bem feito pra caralho o negócio. Não é, gente. Realmente, parece... Não, o Fernandão mudou o visual mesmo, né? Né? Pode crer, cara. Mas o Drowned é uma banda que... Engraçado, né? Assim, vocês... Acho que quase todos de vocês sempre tiveram cabelos enormes, né, cara? Antes da gente entrar nos assuntos mais, assim, digamos, pertinentes, a gente fica um pouquinho aqui nas entradas, a gente fala um pouquinho dessas superficialidades. Então, o Drowned sempre teve ali aquela coisa, né? Os caras tudo ali, na cintura, lá embaixo. Acho que você... O Rodrigo Nunes... O... O Marquinho. Marquinho também. O próprio Marquinho, né, cara? O... Me fugiu no nome do guitarra, cara. Me ajuda aí, cara. O... Kerley Ribeiro. Kerley Ribeiro também. Uma época também. O próprio Rafael também. Assim, era uma coisa que vocês combinavam, assim, ó, tem que pra entrar na banda, tem que ter cabelo assim e tal? Ou foi natural, assim? Natural, é estilo mesmo. Aí o Beto logo depois se arrapou a cabeça. O Beto foi a primeira... Kerley Ribeiro já tinha cortado uma vez. É, aí já foi. Coincidência mesmo. E hoje é por causa da idade mesmo. Acho que vai ficando branco e caindo, aí vai... E vai dando cada vez mais trabalho, né, cara? Tem isso, né? Assim... É, foda. Vai ser manter... Assim, a menos que a genética seja muito generosa com você, né, cara? Você tem que manter ali o negócio. Manter o negócio, senão fica aquela... É, roqueiro... Roqueiro não fala muito disso, né, cara? Roqueiro tem uns tabus de falar dessas coisas, né, cara? Mas não tem jeito. É uma vez por dia, quem quiser ter um negócio legal tem que separar um momento ali pra cuidar, pra lavar, pra não sei o quê. Tem muitos aí que vão em salão e não falam, que eu sei que tem. Ah, rapaz. Ô, né? As cabeleireiras que se falassem aí, nossa... O cara tem conta no salão. Ô, roqueiro não vai... Aquela coisa assim, entendeu? Aquela coisa assim, mas aquele cabelinho escurridinho, legalzinho, amigo, aquilo ali não veio de graça, não, cara. Aquilo ali... É, foda, né? Mas, bom, essa minha fase já passou, como muitos, todos sabem, né? Aliás, o branco é um que tá aí, o branco até hoje mantém a dele, né? Tá lá o negócio, lá firme e forte, né, brancão? Tá aí, deve dar um trabalho. Não, não? Ô, Fernandão? Diga. Cara, como é que estão as coisas, velho? Fala aí do draw na quarentena, cara, como é que tá sendo, velho? Pois é, cara, vocês não param, né? O draw não para, dá pra ver. É, nós estamos aí trabalhando com o que dá, né? Usando a internet a nosso favor, o YouTube, né? Os meios que a gente tem, a gente fazendo, tocando em casa e fazendo lives, a gente tocando, participando de festivais. Se eu não me engano, agora em junho tem o Metal com Batata, que é um selo, é um zine online, e tem um canal no YouTube, tem um canal no YouTube, nós vamos tocar lá, fazer um, tocar umas músicas lá, então assim, tamo aí tocando, tocando o barco do jeito que dá. Show tão cedo não vai ter, né? Show convencional, né, que você quer dizer, né? É, vai ter agora essas, vamos ver, não sei o que vai virar, nesse momento agora nós estamos tentando aí com a internet mesmo. Certo, entendi. Então você, você citou aí o festival, você, então vamos deixar claro que é um festival virtual. Então quando você fala, nós vamos tocar lá, o lá na verdade é, é no canal dele. É na plataforma, né? Na plataforma, é, é. Vocês estarão no estúdio, não é isso? Não, nós vamos tocar, a gente tocou de casa, a gente fez as músicas de casa, lá a música, tocou cada um seu instrumento de casa, mesmo juntou tudo e vai mandar pra ele. Ah, então não é ao vivo. Então não é ao vivo, vocês vão gravar. Ah, a gente fez um. Igual aquele da Road Crew também foi assim. Ah, a gente viu, foi grave, mano. Nem eu tava sabendo até, até pra mim, até pra mim foi novidade. Eu pensava que as bandas estavam transmitindo ao vivo, dos devidos estúdios ou coisa assim. Não, na verdade a transmissão é por, é por, como é que fala? É, é, é do, transmite ao vivo o vídeo, digamos assim. Certo. Ah, tá, tá, tá. Compreendido. Perfeitamente. E, cara, não somente isso, mas em lançamentos também. Vocês, é, vocês lançaram um, um álbum ao vivo, o Damage Alive. Isso tudo depois, assim, você teve aqui ano passado, a gente, né, aliás, pro pessoal que, que chegou agora, pessoal que pegou agora, o Fernando já fez uma entrevista aqui pro Esfera do Rock, no ano de 2019, tá lá, viu, quem não assistiu, por favor, vão lá e assistam. É, e assim, eu tô impressionado, cara, isso tem uns oito meses, mais ou menos, foi agosto que você esteve aqui, Fernando? Mais ou menos foi, foi agosto. Tipo isso. Vocês estavam naqueles, naqueles covers, né, aquela coisa, e, é, cara, o tanto de coisa que já rolou com a banda, depois. Assim, é impressionante, cara, dá pra gente fazer um bate-papo a cada três meses, vai ter assunto pra falar, porque, assim, é impressionante, vocês não param. A produção é sem parar, não para. Caramba! É um trator, né? É um trator. Sim, sim. É, é assim que a gente consegue uma longevidade, né, consegue ter uma atividade, um movimento, né, fazer a banda, a banda, é, gerar interesse o tempo todo, porque se a gente fica parado em um lançamento demais, ou numa ação, muito tempo, acaba se perdendo, né, acaba se perdendo, né, acaba se perdendo aí sem, né, sem novidade, porque hoje em dia o povo quer novidade, o tempo todo, né, tem que estar aí mostrando alguma coisa direto. E não é uma coisa muito forçada, a gente tem isso mesmo, a banda tem esse perfil de produção, de ideia, todo mundo, são cinco pessoas dando ideias, o tempo todo, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem natural mesmo, assim, um dá uma ideia, o outro põe em pilha e pronto, já, quando foi, e vai embora. E vai embora. Fernando, Fernando, vocês nunca tiraram férias, cara? Uma curiosidade aqui que me deu agora. 20 anos, 22 anos de banda, vocês nunca fizeram uma pausa, galera, vamos fazer uma pausa aqui de dois meses, cada um, sem medir, não, vocês nunca fizeram. Não, a gente, a gente foi até assim, às vezes tem períodos mais devagar, que a banda está um pouco mais devagar, não está produzindo tanto, mas são poucos. Depois volta ao normal, volta para o eixo e desanda de novo, deslancha de novo. Então, assim, nunca paramos, nunca tiramos férias. Sempre somos do Drowned. O Workaholic mesmo. Estamos sempre quebrando ossos. E sem planos também. Como assim? O plano é continuar nesse ritmo, assim, sem planos para pausa, a gente tem as atividades que são, digamos, do momento, nós vamos entendendo o que o momento pede e vamos produzindo. Paralelo a isso, tem os planos, por exemplo, disco ao vivo. A gente está lá fazendo as coisas, tomando as medidas lá, vamos fazer vídeo, fazer os covers e tal, e ao mesmo tempo, paralelo, vamos pensar em lançar alguma coisa ao vivo, em tal época, vamos começar a pensar em gravar. Então, assim, são atividades paralelas. por isso que às vezes parece que a gente... É por isso, assim, tem um grupo pensando no ao vivo, aí nós já estamos pensando ali, ah, vamos gravar um disco ao vivo, ah, vamos lançar o CD de covers, que vai sair também, o CD agora, de covers, no segundo semestre. Mas outro... Com aqueles covers todos compilados. É. Aqueles covers todos no YouTube. Ah, tá, o físico. Vai sair o físico. O físico. O físico. Ah, sim. Então, assim, é, tem plano, tem coisa demais. Caramba, velho. É. Fernando, vocês, deu muito trabalho, porque, assim, pra você lançar a mídia física, tem a questão dos jeitos autorais, né, assim, de cada autor daquelas fáceis. Deu muito trabalho, cara, de compilar aquilo tudo ali? É. É, a gente conseguiu a licença de todas as bandas que a gente vai lançar. E o lançamento é uma parceria com três selos, com quatro selos. Entre eles está o Tales from the Pitch, do Edmar. Tem os from the Pitch, sim. É, mas deixa eu lembrar aqui, cara. Memória não é das melhores, deixa eu lembrar. Sem problema. Não, depois lembra de depois também. É, eu vou lembrando, eu vou lembrando. É, é. Se alguém da banda estiver aí, escreve aí pra mim, pra eu colar. Ajudar aí. Pra ajudar aqui. É, mas vai ser um lançamento legal. Preparamos aí uma arte massa, um bônus também, pra entrar, que não saiu no YouTube. Opa! É, então, acho que vai ser legal. O povo, tem muita gente ainda gosta de ter o disco lá e tal. E foi uma solicitação, todo mundo perguntava lá no... Sim, sim. No nosso lá, no Facebook, no próprio YouTube. Sim, sim. Ah, vamos lançar aí. Beleza. Ô, Fernando, vou... É, uma... Outra curiosidade. Vocês têm notícias se alguma das... Das bandas originais que vocês coverizaram, chegaram a escutar as versões, tipo o Titãs, por exemplo, chegaram a ter acesso. Houve alguma referência, ainda que em rede social, ainda que um likezinho, houve algum retorno, assim, dos originais, assim, ou não? Tive... Eu tive resposta do pessoal do Samael que repostaram o nosso cover. Que legal, cara! Que legal! O cover é legal de uma banda legal lá do Brasil e tal. Ficou muito bom, entendeu? Tivemos esse retorno aí. Muito massa. Sacana, cara. Nossa, vocês devem ter ficado nas nuvens, né? Ah, é muito legal, né? Quando essa pessoa que se homenageia num cover, a banda, dá um retorno, é legal. Dá um retorno legal, né, cara? Fernandão, conta pra gente agora. Você esteve aqui... Eu lembro que eu te perguntei sobre a saída do Rodrigo Nunes, na época, né? E o curioso é que acho que um mês depois ele voltou pra banda. Assim, como que deu... Como que se deu essa volta do Rodrigo Nunes pra o Drowned depois de 15 anos? Não sei ao certo. Me ajuda aí mais ou menos isso. Por aí, é. Como que se deu e essa reformulação do Drowned para o formato sexteto. A exemplo do Iron Maiden, mais ou menos, por exemplo, né? E o... E eu queria saber também se você puder responder, é lógico, né? Se o Rafael teve dificuldade em voltar para a guitarra, que era o instrumento original dele, né? Já que ele tinha ido para o baixo. Então ele voltou para a guitarra e... Como é que foi, cara? Volta do Rodrigo, Drowned agora sexteto, três guitarras. Então, assim... Como é que é isso, cara? Explica pra galera isso aí. É. No início, nós achamos que ia ser uma zoeira, né? Essa porrada de corda, esse negócio ia dar merda. Mas depois... É porque a gente estava... A gente relançou o By The Grace, né? Aquele álbum. By The Grace é o avivão. E paralelo a isso, a gente pensou, pô, vamos fazer o Festival Novembro Amaldiçoado com a formação que tocou no disco, no By The Grace. E também que tocou no Bone Grinder, porque era possível isso. Contando com o Rodrigo no baixo, era só o Rafael sair do baixo e ir para a guitarra, né? E depois... Certo, certo. E a energia desse... desse festival e com essas formações, mesmo que não em cesteto no momento, só com as formações. Foi tão legal, os ensaios foram tão legais que a gente pensou, pô, vamos fazer o... Vamos tocar em cesteto, né? Vamos ficar fixos em cesteto. Uma formação dupla do Drownage. E foi muito legal essa... Essa formação tocando, foi um... Tava um clima legal, o ensaio tava legal. E resolvemos ficar assim, direto, sem... E funcionou bem. O Rafael não teve nenhum problema ali, foi tudo de boa. A reintegração do Rodrigo também foi massa. Então, assim, ficou parecendo que não tinha saído ninguém nunca. Entendeu? E isso é um negócio massa. Aí foi... Foi legal. E ficamos, sim, cesteto. Caramba, velho. Aquele, assim... Uma coisa que às vezes eu acho legal, velho, assim, por exemplo, você tem essa coisa de um ex-integrante de repente voltar pra banda que ele contribuiu muito no passado, que lançou discos, né? Ajudou em composição, viajou, você teve uma história. Num dado momento, houve ali um rompimento, ali uma separação, cada um vai pra sua, né? e tal. Passa um tempo ali, você parla, de repente lá na frente rola aquela vibe de fazer de novo aquilo e tal. Mas você não quer tirar alguém da banda pra isso. Você, porra, velho, você não vai... Pouco enrolou, pouco enrolou. E eu faço esse paralelo com a Iron Maiden, né? No caso de vocês, né? Que foi também mais ou menos o que aconteceu com eles. Agora temos, né? Agora vocês. É. É, porque, assim, são pessoas que fizeram discos importantes, né? Que participaram de momentos importantes da banda e nenhum saiu brigado. Ninguém saiu do Drowned com treta. Mas mesmo que tivesse também. Se tretou, resolve, pô. Senta, olha, senta, conversa e se foi também. Por que não, né? Não é não? É, justamente, justamente. Mas como foi tudo tranquilo, ficou bem mais fácil. Mais fácil ainda, lógico. Mais fácil ainda. Não tem aquelas conversas e tal. Uhum. Então foi muito tranquilo. Mais uma vez foi uma coisa natural. Natural. Foi uma coisa natural. O Drowned, agora, então, é esse. Então, isso não é uma coisa temporária, de comemoração. Não, não. Essa é a nova formação do Drowned. Um sexteto. São três guitarras. Isso, mais o Rodrigo, mais... Do mesmo jeito. Esse é o Drowned, agora, daqui pra frente. Correto? É. É, assim, é o que a gente espera. Nada é fixo. A gente sabe que as coisas são maleáveis, né? A gente não sabe bem. Ainda mais agora, nesse momento, pandemia, não tem show, não tem nada e tal. Tá meio turvo ainda. Mas a ideia é manter esse sexteto. Entendi. É a ideia. Ok. Entendeu? Vamos torcer, né? Vamos lá. Eu gostei. Eu gostei de ver o Drowned em sexteto, assim. Depois, assistindo aos vídeos, assistindo o show da banda em sexteto, é massa. Aquela coisa que tem tanta gente no palco. Entendeu? Eu achei que funcionou bem. É, por um lado, assim, tem a questão da logística, né, Fernando? Agora, pra vocês fazerem uma viagem, agora é uma pessoa a mais. É, assim, já tem esse detalhe, né? Mas isso, eu vi, isso não pesou. Pra vocês, isso não foi questão, né, cara? É, a gente fez alguns shows, tocou no Sul, né? Tocou no Otacílio Rock Festival. Foi muito massa. Já como sexteto? Já como sexteto. Já como sexteto. É, tocamos também em Curitiba, em Santa Catarina, lá. Foi do caralho. Foi tudo bom. Não teve... Foi de boa. Entendi. O lance do curto é um ponto. Mas eu acho que, no final de tudo, valeu a pena. O resultado final foi válido. Beleza. O pessoal aqui tá comentando aqui, ó. Tiago Vitek aí, do Sacrifice. Seja bem-vindo aí, Tiago, na nossa live. Sexteto ouvido foi do caralho. Rodrigo Nunes tá online aí. Obrigado, Rodrigão, pela presença. Cara, o Branco tá perguntando aí como surgiu a ideia do Split com o Necro Skinner. Aí, o Branco do Brasil Underground. É. Esse Split foi muito legal, porque eu tinha muito contato com o Fernando da Metal Soldiers, aquela gravadora portuguesa. e aí, eu fazia as artes pras bandas do selo e tal, e apareceu o Split com o Necro Skinner, com uma banda de lá. Só que a banda de lá deu pra trás, não quis fazer mais. E aí, ele perguntou, ô, por que você não entra com o Drowned? Aí, faz um Split do Brasil pra sair só aqui na Europa, o povo vai curtir. E aí, a gente já tinha umas músicas gravadas, porque a gente tava trabalhando uma pré-produção pro Beligerante, que pegou essas músicas que não iam entrar no Beligerante, colocamos esse Split. São músicas legais também, na época. E aí, a gente pegou e fez o Split com eles. Foi uma oportunidade que apareceu. Entendeu? E a gente gostava do Necro Skinner, é uma banda massa. Lá de Belém, do Pará. Certo, certo. Ah, então, vocês com uma banda paraense, saíram no Split, português. Português. Feito em Portugal pra sair na Europa. Só lá. Só lá. Só lá. Só lá. O pessoal daqui que quiser comprar, tem que importar de lá, então. Importar de lá. Eu tinha algumas cópias, né, mas tem muito tempo já, eu já vendi todas. Já vendemos todas. Mas eu cheguei a pegar um pouco. Certo. Esse material também vai, também pode ser encontrado na Spotify, alguma coisa assim? ou não? É, agora a gente... É, nós não. Nós disponibilizamos a parte do Drowned no Spotify, Deezer e nos outros meios. Ah, tá. Beleza. Maravilha. Aí no Spotify é o Bones Out, que é o nome da nossa parte e tudo isso. Ah, maravilha. Maravilha. Fernandão, quero só abrir um parêntese aqui. Eu quero agradecer aqui o pessoal do Minas do Rock Gerais, que é um outro perfil aí, que tá dando um apoio aí pro pessoal da cena aqui de BH, Minas, de um modo geral, feito por mulheres. Então eu quero muito agradecer aí o pessoal do Minas do Rock Gerais aí pela força que vocês têm dado. Contem conosco sempre. Não sei se o pessoal do Drowned já conhecia aí o pessoal do Minas do Rock Gerais. Vai, pessoal muito legal. As garotas muito, muito legal mesmo. Vale a pena. Viu, galera? Conheçam, então, Minas do Rock Gerais. Pessoal, olha, live tá rolando. Não temos muito tempo, ok? Daqui a pouco, mais pro final da live. Olha o que vai ter aqui pra vocês. Olha o que eu tenho aqui, ó. Fernandão, lembra disso aqui, Fernandão? Bone Grinder. Digipec Bone Grinder, relançado, lacrado. Back from Hell de bônus. Com Back from Hell de bônus, vai ser sorteado aqui na live. pra quem tiver online lá no final. Vai ser sorteado aqui na live. Vai ser sorteado também um CD do Seawalker, lacrado também, Earth Codes. Beleza. Autografado. Se a pessoa quiser, lógico. E temos também... Temos também... Temos também, Fernandão. Olha isso aqui, velho. Uma camisa do Drowned. Belligerent. Uh! Camisa do Drowned também vai... Então, olha só. Cara, eu vou sortear os itens separados, Fernandão. O que você acha, cara? Beleza. Eu acho que, de repente... Mais gente ganha, né? Mais gente ganha, né? Distribui melhor. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu já adianto a vocês o seguinte. A camisa é tamanho M. Tá ok, ó? Então, ó. Vou mostrar aqui, ó. M, dá pra ver aqui, ó. Beleza? Então, a galera que é tipo eu, assim, mas maiorzinho, entendeu? Não vai adiantar muita coisa. A não ser que seja pra dar de presente. Tá bom, galera? Ó, Rafael Porto entrou aí. Então, galera, ó. Quem quiser concorrer a camisa, já tem que saber. É M. O tamanho M. Ok? Depois não vem reclamar, não. Não vai adiantar depois e receber a camisa. Chegou? A camisa chegou aí. Ô, Drowned. Não vai ter dessa, não. Tá bom? Então, se você ganhar a camisa M e não for usar, não cabe em você, você dá de presente pra alguém ou corta. Não, não corta não que vai se lagar a camisa, cara. Não faz isso. Não, tem gente que faz. Corta e costura numa outra. Acho horroroso. Dá de presente pra alguém. Dá de presente pra alguém. Beleza? A camisa é M. No final da live vai ter o sorteio. Ok? Vamos continuar aqui. Fernandão, como é que tem sido a... Velho, eu tava escutando aqui hoje o Deme da live e assim como o Seven de 2018, eu fiquei impressionado com a qualidade da gravação, né? Assim, é impressionante como que... pra uma gravação local feita em Belo Horizonte, show feito em BH, mixado, produzido e tal. É bom, até onde eu sei, não sei se vocês masterizaram em algum outro lugar, né? Não sei se... Não. alguma participação, não, né? Tudo com o Marquinho. É impressionante a qualidade que vocês tiram com esse material. É de, assim, eu tiro o chapéu mesmo assim com isso, cara. A banda participa desse processo de mixagem ou fica tudo na mão do Marquinho e vocês botam na mão dele? Marquinho, vai lá e faz, tá com você. O que você mandar é isso mesmo. Cara, como é que funciona isso? Marquinho é o cara. Eu nem ligo. Ele resolve lá e mostra pra gente escutar. a gente escuta. Aí, ó, beleza. Uma coisa ou outra, dá um palpite assim, pronto. É com ele. Ele é o cara do som do Drowned. Então, ele... Ele tem a manha. Então, a gente não... A gente não preocupa... Tipo, eu não preocupo com esses negócios de som. Marquinho resolve. Sei, sei. Tá bom? É impressionante o Drowned isso. Por favor, fale, fale. Não, não, é isso. Ele... A gente não... Ele tá ficando melhor cada vez que tá produzindo a gente, sapou? Tá pegando experiência, tá aprendendo com os programas e tal. Acho que isso aí, nós, é um ponto muito positivo na gente, no Drowned. É isso. De ter um som legal. E ao mesmo tempo, é característico nosso, né? Não é aquela coisa pasteurizada, que parece com banda tal, é igual de banda tal, que soa assim. Não, é tipo um som nosso, sapou? É massa, é pesado, é nítido. É o que a gente precisa. Entendi. O Fernando, assim, é... Cara, o Drowned tem uma simbiose de palco, de composição, de produção, assim, as coisas funcionam muito bem com vocês. Então, não é à toa que a gente, você tem aí 22 anos de banda, 22, se não falha a memória. Assim, é lançamento atrás de lançamento, é show atrás de show, duas turnês pelo Nordeste do Brasil, festivais pelo Sul, uma turnê europeia, um álbum de covers, álbum split com gravadora portuguesa, o Drowned não para. Tem história, né? Pra caralho. A impressão que dá, a impressão que dá, assim, eu, como gerente de banda, como manager também, como músico, cara, vocês transmitem uma simbiose, parece que funciona muito bem as coisas, você, cara, não rola nem um quebra-pau de vez em quando, não? Você não sabe, cara, de nada. Não. Pra chegar no que você vê aí, o tanto de coisa que rolou aqui, porra, porra, de contar, viu? É mesmo, não conta, não conta, não conta, melhor. Até a gente deixar um negócio bonito pra todo mundo ver, o tanto de coisa que acontece, saca? Ainda mais quando são seis pessoas, imagina, o negócio é puxado, cara, mas é, eu acho, assim, que a gente faz o que a gente gosta, assim, sabe? Tudo muito sincero, então isso, isso ajuda a fluir mais, ajuda a fluir, ainda mais hoje, o espírito de cooperação dentro da banda é muito grande. Ah, um tá com dificuldade no ponto ali, tá sem tempo, tá, o outro pega e já emenda. Ah, isso aqui eu não consigo, tá, o outro pega e faz também, sacou? E é isso, cara, vai desembolando, 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 brigando, dando porrada, discutindo, aí no final resolveu. Mas, ô, Fernando, mas tem um detalhe aí que você não mencionou, cara, assim, a maturidade conta, né, cara, todo mundo aí é macaco velho, né, bicho? Não tem menino mais nessa história, cara, então isso faz a diferença. É, ajuda muito. É verdade, cara. Pô, bicho, tem assim, você tem um termo em inglês, né, que é pick your fights, né, escolha suas lutas, sabe, assim, aquilo que não vale a pena, aquilo que você vai, não vai dar em nada, você não vai investir sua energia naquilo, cara, alguma coisa, então velho. Justamente. Sabe, não é isso, cara? E agora que vocês estão em seis, né, exato foco, e agora que vocês estão em seis, eu imagino que vocês tiveram que, talvez, redobrar agora essa questão, né, cara, eu acho que é pra que senão, ou dá muito certo, ou dá muito errado. É, não, a gente tem, assim, a banda tem um pensamento muito comum ali, a gente já tem mais ou menos ali, os objetivos muito bem definidos, então, é isso, isso aí é um ponto que realmente, como maturidade de banda, né, muitos anos de banda, muitos anos tocando junto, embora tenha poucas formações, a formação, entra um, saiu, o núcleo da banda ali, mantém o negócio forte, e com a ideia bem, né, bem central ali, sem desviar demais, então, foi ser importante, eu acho, pra gente conseguir sempre estar lançando coisa, e sempre, é, tá na ativa, né. Uhum, maravilha. Fernandão, já tem, vocês lançaram então o Demeda Live, que nós já comentamos aí, ele foi gravado no, cara, me fale, se é Mr. Rock ou se é Stone? Nos dois, ele tem dois shows ali, duas, 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 duas partes. Ah, certo, certo. Ele tem a primeira parte do Stone, e depois tem algumas músicas do Mr. Rock no final. Ah, tá, 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 perfeitamente, perfeitamente, maravilha. Galera, quem não escutou Demeda Live, escuta que disco ao vivo, podreira, fodástico, do Drowned. É um disco, é um disco, exatamente, exatamente igual ao Drowned ao vivo, lá não teve overdub, não teve corte, não teve, eu falei merda, gravou, eu tô, tô, tá lá, é a banda ao vivo, do jeito que ela é. Do palco, pro CD, e ponto final. É isso aí. Fernando, e eu já tô vendo aqui também, cara, eu tô com o Spotify de vocês aqui aberto, vocês já lançaram mais um single também, The Existence of Mortal Being. Não, esse single aí, sabe o que é isso? É porque a merda do Spotify, ele não distingue qual Drowned é o Drowned. Então, tem um Drowned alemão, ele joga... Ah, isso não é você não, então esquece, desculpa. Ele joga, não, mas confunde-me, mas é bom até falar, porque os caras pegam... Nossa, eles pegam o disco do outro Drowned e jogam no nosso, sempre. Aí tem que mandar mensagem, tem que conversar com os caras e tal, até tirar. Nossa, e eu passei vergonha agora, né? Passei vergonha. mas você não tem culpa, você não sabia, porra. Você não tem como saber isso. Olha, olha, pessoal, é o seguinte, tem lá então, vamos deixar claro pra galera aqui o seguinte. Vamos deixar. Tem lá no... isso é só no Spotify ou nas outras também, tá? Tem isso? Não, eu acho que é só no Spotify, eu acompanho o Spotify. Spotify. E tem... É, eu não... Eu acho que é só nele que dá esse pau. Certo, certo. Olha só, galera, é o seguinte, tem lá uma música chamada The Existence of Mortal Beam, não é o nosso Drowned aqui, ok? É um erro aí das plataformas Spotify, das plataformas digitais, que talvez aí no cruzamento de dados, né? Como bandas homônimas, né? Acabam colocando músicas... Então isso é um defeito. Aí o Drowned, o nosso Drowned do Fernando, eles têm que entrar lá com... ou têm que mandar uma mensagem lá pra plataforma pra poder avisar. Tem um sistema... E eles não mudam. Isso não é de uma hora pra outra. Isso não é assim, o estado deles. Tem um processo, demora e tal, mas logo, logo isso vai ser... resolvido com certeza. É porque eles confundem o perfil, né? Eles confundem o perfil, tá? Cara, isso aconteceu a mesma coisa quando eu lancei o meu single, Exército de Feridos, rock em português, em 2018, e com o Felipe Duarte português também. Então cruzou um com o outro. Tem um outro homônimo. Aliás, tem vários Felipe Duarte. Tem um pagodeiro, Felipe Duarte. Tem ator, Felipe Duarte. Tem um sertanejo, Felipe Duarte. Tem muitos Felipe Duarte. E com o I, detalhe, eu sou I, né? FI, né? E tem muitos. E aí tinha as músicas do português. O meu rock no dele. E ele é uma das músicas tradicionais portuguesas, entendeu? Do Faro, aquela coisa... O Marquinhos tá falando aqui, ó. O Marquinhos tá falando aqui que não tem como evitar os homônimos. É complicado. Nós já pedimos essa... É, nós já pedimos a remoção disso aí e tal, mas o cara... É complicado. Põe lá a merda do sino, pô. Mas o... Olha, eu consegui separar, tá? Então eu e o português lá, a gente... Eu consegui. Eu entrei com a solicitação, o Spotify entendeu. Até porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. É. Agora, se são duas bandas de metal chamadas Drowned, aí talvez seja mais complicado, né, cara? E eu não sei. Mas eu acho que mesmo assim, insistam lá e... Isso aconteceu outras vezes e já tiraram, saco? Não com esse Drowned. Outra banda que não tem nada a ver, caiu lá, já tiramos. Aí agora apareceu esse aí de novo. Ó, o pessoal do Metal com Batata aí tão lembrando aí. Vamos dar mais aí um recado. Drowned do Metal com Batata, Stay Home Festival, no dia 5 do 6, às 21 horas. Beleza? Drowned aí no Metal. Vai ser um show de quanto tempo, Lembrando aí de amanhã? Oi? Vai ser um show de quanto tempo nesse Metal com Batata aí? Vai ser até uma hora? Ah, é uma música. É, são várias bandas tocando uma música. Ah, tá. Vamos tocar uma música. Entendi. Pode ler. Lembrando, eu queria lembrar aqui de amanhã, que amanhã nós vamos fazer uma live, uma live do Drowned, com a Ekat do Miastênia. Amanhã tem uma live com a Ekat do Miastênia. Miastênia. Vamos bater um papo com ela amanhã. Todo mundo convidado, então. Todo mundo convidado lá. É isso aí. É, bater um papo com ela, saber coisas do metal, metal nacional. Maravilha, maravilha. Curiosidade da banda, quem quiser fazer perguntas. Isso. Inclusive, eu, Rodrigo Nunes, eu vou juntar todos os baixistas de BH para entrar nessa live, para a gente fazer uma pressão psicológica no pessoal do Miastênia, para eles botarem um baixo na banda. Para eles colocarem um baixista na banda e pararem de usar sampler pré-gravado de baixo. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Isso aí é a escolha deles, a banda deles. As músicas, a banda é muito boa, o conceito é muito bom, são muito talentosos, talentosos, viu, recomendo aí. Não tem baixo, uma pena. Vai, vai. Uma pena. Tudo bem. Mas, ô, Fernandão, nessa vibe aí de, veja bem, vocês lançaram ao vivo e tal, vocês estão participando desses festivais, o Sesteto já está preparando o próximo de Inéditas, já dá para falar sobre isso, não é ainda muito cedo, porque tem também o logo de cover, né? Como é que está? Já dá para falar já no próximo Full Land de Inéditas do Drowned no formato Sesteto ou não? Já dá para a gente falar de músicas novas, estamos com aí com algumas já com riffs prontos e algumas ideias já montadas para um próximo disco. Está para sair aí, estamos preparando as ideias. Essa quarentena realmente deu uma travada geral porque está difícil para a gente ir para o estúdio e tocar, de começar a fazer alguma coisa realmente efetiva, mas as ideias já temos muitas, tem muita coisa, tem muita base. Olha lá, segundo o Rodrigo Nunes está pronto já o disco. É porque tem base para caralho, tem coisa para caralho. Ele já compôs tudo sozinho, então, deve ser por isso, né? Está lá, vamos ver. Aí, pode crer, cara. Vocês acham que já dá para, esse ano ainda já começar a gravar, pelo menos cada um na sua casa? Você acha muito prematuro? Eu acho que ainda está cedo para falar e gravar. Dá para falar que nós já temos música pronta, assim, fazendo, nós já estamos produzindo música, fazendo música. Talvez, não sei, talvez aí um single, um EP, só para dar uma esquentada antes do disco. Eu não sei como é que vai ser também, porque hoje está muito diferente o jeito de lançar, né? A gente está vendo como é que vai ser a forma mais eficiente de lançar um disco. Se lança ele por partes ou se lança um disco inteiro, um álbum inteiro. A tendência é o álbum, mas pode ser que saia alguma coisa antes. Não sei, estamos na fase de estudar possibilidades ainda, saber o que é melhor, como é que nós vamos lançar isso. Mas é, eu não sei se nós vamos gravar esse ano. sinceramente não sei como é que vai ficar aí esse lance de pandemia, de poder sair de casa para ir para o estúdio gravar. Por enquanto, acho que pode, não sei, vamos ver. Estamos ainda sentindo aí como é que vai ser a movimentação até o fim do ano. Entendi. Fernando, vocês, os seis, vocês seis estão todos quarentenados, cada um na sua casa. entre vocês, vocês não estão encontrando para nada, assim, vocês estão totalmente... Eu não tenho contando com ninguém, só WhatsApp, vídeo, essas coisas. Sim. Eu estou aqui mesmo, porque eu estou trabalhando de casa, então eu estou na boa aqui, não estou saindo. Não sei, acho que o pessoal está tudo mais em casa também, a maioria. Entendi. Eu acho que está há planos para uma live do Drowned gravada em estúdio, gravada em algum, ou mesmo em algum lugar. Algumas bandas estão fazendo no Mr. Rock, por exemplo, live transmitido. Vai lá. A banda tocando, o show, a banda junta, mas o show transmitido, ou em estúdio. Sim. Tem algum plano para isso na banda ou não? É, nós já comentamos sobre isso, tem essa possibilidade, sim. Nós estamos vendo o que é mais viável no momento de fazer. Estamos vendo. essa ideia já passou na cabeça da gente, mas não foi efetivada, não. Pode ser. Pode ser que sim. Ok. Fernandão, eu tenho aqui, cara, alguns... Eu vou te mostrar aqui alguns CDs, isso é surpresa, ele não sabe disso, tá, gente? Isso aqui é totalmente assim, Fernando está sendo totalmente pego de surpresa para a gente tentar inovar e trazer coisas novas aqui nas nossas lives aqui para vocês. Legal. ficar aquela coisa naquela mesmice. Eu vou te mostrar alguns CDs aqui de bandas aleatórias. Tem impressão que são todas mineiras. Ó! São só bandas mineiras e você vai fazer um comentário que a primeira coisa que vier na cabeça o que você quiser falar, você vai falar sobre a banda. Se quiser contar o caso... É tudo de Minas? É tudo mineiro. É tudo mineiro. Por acaso, eu confesso que eu fui escolhendo assim, aleatório, agora que eu fui ver que é tudo mineiro. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá, então. Se você tem que ver a casa para contar, você pode contar. A primeira delas é essa aqui. Multileitor. Esse disco é sensacional. É... É... É um das primeiras bandas que eu escutei de metal de Minas, assim, naquela coletânea, na verdade, o Offer Noise. E esse disco é sensacional. Muito foda. Porrada. Porrada na orelha. Você lembra quando você comprou esse disco? Se você comprou, você tem lembranças? Comprei. Comprei. Você ouviu a primeira vez. 88, 89. Eu acho. Caralho. Eu acho que foi isso aí. É... Foi assim... Eu não conhecia. Aí, tipo, alguém lá na loja falou assim, ah, isso aqui, isso aqui você vai gostar. Vai gostar. Não sei se for laranja, alguém vai gostar disso aqui. Aí eu falei, ah, eu olhei aquela capa bonita, alto relevo ali, né? Eu sempre gostei da capa, né? Eu olhei aquela capa, alto relevo ali, eu olhei os caras e falei, pô, esse negócio aqui é doido. Levei pra casa e discutei lá. Curtiu demais. Você também que chegou a curtir o segundo, o que eles lançaram depois com outra formação? Muito The Strange? Muito The Strange é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Um dos melhores discos de banda do Brasil é aquele discolado, Muito The Strange. Entendi. Aliás, pessoal, depois confiram a entrevista que já é gravada aqui também com o Multilator, tá no canal, beleza, gente? E esse disco aqui, o Immortal Force, tá sendo relançado, formato digipec, remasterizado. Eu que trabalhei na arte dele. Fernandão trabalhou na arte dele aqui, tá fino o negócio. Quem tiver interesse, procura lá o pessoal do Multilator e eu já quero garantir o meu lá. Já vou até correr atrás lá antes que acabe. Fernandão, vamos dar sequência. Próxima banda é essa aqui. Esse disco é do caralho, é Overdose. Eu trabalhei nessa arte também. Não, Overdose... Overdose é uma banda legal. É uma banda assim que... Quer dizer, eu gosto da fase lá, século XX, acho interessante, acho massa. os discos do início lá, o You Really Big. Só que foi a partir desse disco aí que eu fiquei realmente fã da banda. É. Eu comecei a falar assim, que foda, nossa, isso aqui tá massa. Quando começou ali no Addicted to Reality, pra esse disco aqui, eu falei, que legal, a banda tá com uma sonoridade mais própria. Sim, eu também prefiro a fase 90. Eu prefiro a fase da banda a partir do Addicted, que também é a minha favorita. eu também, eu gosto, eu gosto muito. Bom, pegando o carona, tem esse. Outro que eu fiz arte também. Todos aqui você fez arte, caramba. Esse, o Hell's Point foi uma surpresa legal, assim, porque ele, assim, ele, ele é um trash, assim, com uma pegada core, e uma pegada moderna, meio lembro of God, assim, pelo menos é o que me lembra, assim. E ele tem um pouco daquela veia do, 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 do Circus, né? O jeito, assim, o vocal e tal. É um disco que eu gosto pra caralho, assim, muito legal, muito massa. Massa. Esse disco é legal, esse disco aí tem o Wesley que tocou no Drowned. O Wesley que tocou no Drowned, de verdade, que tá aqui. Tá no The Mist agora, toca aí, é. Tá no The Mist. Muito legal esse disco. Pode crer, cara. Do, Fernandão, né, cara? O grande, o grande, Fernandão não, desculpa, do Sérgio. Serjão, Serjão. Serjão, Serjão, Fernandão, Serjão. Confundi, troquei, troquei as bolas. O próximo. Eminence. Olha, eu não tinha visto isso em CD ainda. Que legal. Eminence é uma banda massa, uma banda massa. Esse aqui já é o antigo, esse aqui é de 2007 ou 2008, se eu não tô enganado. 2007, é. Legal. The God of Mistakes. A Eminence é uma banda, a Eminence é uma banda que eu acho a importância dela é assim, ela é uma banda que ela vai pra um outro lado. Eles são uma coisa muito mais moderna, um metal que não é um metal tradicional de Minas, por exemplo. A onda deles é um outro foco ali. Eu acho isso muito legal, muito importante. É uma banda que tem esse valor aí que eu acho, assim, eles estão de outro direcionamento. Eles buscaram uma outra coisa, né, cara? Eles não ficaram naquela... Uma outra influência, assim, é uma outra... Eles bebem outra fonte musical, digamos, eu acho. É um metal mais diferente. Esse disco eu não escutei muito. Eu escutei o anterior e o... A música nova, é o single novo. Eu escutei mais do que... É, stalker. É. É. Pode crer. Mas... Cara, eu vou te falar um negócio, viu, bicho? O trabalho de bateria, nesse... Eu fiz um show com o Eminence, até conversei com o Alain outro dia, quem não viu a conversa com o Alain, também tá aí, pessoal. É... O trabalho de bateria, né, Eminence, tanto do André, do Zé Baleia atualmente, né, que já gravou esse aqui, inclusive, né, e do baterista que tocava antes, que gravou o primeiro álbum dele. O Adolfo. O Fernando, é impressionante. Não, uma das coisas importantes do Eminence, eles focam muito nessa parte de bateria, sempre tem bons bateristas tocando com ele. Nossa. Legal. Não, não, não. É... É num nível impressionante. Dando sequência. Dá lá. Ah, Demiste. Esse é outro, né? Esse é outro, né? Isso é histórico, né, cara? Que disco doido esse aí. É. Que disco legal, cara. Olha isso. Aí. Que legal, cara. O que você tem a dizer sobre isso aqui? Mais uma, tá? Você fez também. Cara, eu adoro esse disco. É, esse aí foi eu que desenvolvi aí o projeto gráfico dele. Aham. Demiste, cara, é uma banda que também, é uma banda, assim, que eu acho que tá sempre, ela tá acima ali do patamar das bandas. Porque o Demiste, assim, é... Eu gosto desse disco, mas eu gosto muito de Hank Man 3 também. De Hank Man 3 é meu preferido. Sim, sim, sim. Esse aí é muito legal. O Korg é um vocalista excepcional. Eu acho, assim, o Korg é uma influência. Saca, assim? Ele deixa ali a música mais climática. Ele tem umas coisas muito... É, é muito legal, assim. É formático também, né? É, é ao vivo, é muito legal. O Demiste é uma banda muito importante pro metal. Muito importante. Pode crer. Cara, temos que correr antes que... Antes que a live caia, eu soltei pra fazer ainda. Esse aqui, falando de Korg... Chacal. Disse que é maravilhoso. Muito bom. Só pegou disco bom, como é que eu vou falar mal de algum? Não tem jeito. Pois é, cara. É Minas Gerais, né, cara? É Minas Gerais. Minas Gerais não tem jeito, né, cara? Você gosta desse aqui? Gosto demais, demais. Discão. É o Chacal. É o Chacal. O Rodrigo Nunes falou uma vez o seguinte, que o Chacal já era bom, aí quando eles voltaram, voltaram melhores. E é verdade isso. Eu tive a honra, eu tive a honra de fazer a turnê desse disco. Né? Abri o Pro Rock, eu fiz Camping Rock com eles, fiz um show no Stone, e fiz um show no Espírito Santo também, todos em 2014, né? Foi a fase final do Korg. Muito bom, eu tive esse privilégio, cara. Tá tudo registrado. O privilégio que eu tive. Vamos correr, senão não dá tempo. Vamos correr, vamos correr. Amurabi. Trabalhei na arte desse disco aí também. Você trabalhou em todas as artes, é impressionante, cara. É. É um disco legal. Eu não escutei muito esse disco. Sim. Eu não tenho muito o que falar. Eu conheci o Daniel, que é o vocalista dessa banda aí. Sim. Bom disco, disco legal. Sim, sim. Cara, pra terminar, uma banda de contagem. Esse aqui você fez a arte também? Não. Qual que é esse, cara? Esse é o Exordium. Exordium. É o disco Leviathan. Que me surpreendeu, cara. Me mata, cara. Me surpreendeu a qualidade dele. É mesmo. É o pessoal de contagem, é o vocalista, é o Eduardo, cara. Eduardo Bisnick, que canta na... Ancient Mariners, cover de Iron Maiden. E também na Inrock. Então ele tem essa... Ele circula nesse meio cover e tá na Mr. Rock Band também. Esse aqui é o trabalho autoral do Ricardo... Ricardo. Do Eduardo Bisnick. Ô, gente, de vez em quando eu troco o nome mesmo, tá, galera? Eu confundo. É muita gente. Vocês dão um desconto aí. Eu vou por esse disco pra escutar, ué. Cara, é muito legal. Me surpreendeu. Confesso que me surpreendeu esse disco aqui. Daqueles assim que você... Ah, tá, bota aí. Caralho, velho. Porra. Que legal. Exordium. Tá aqui recomendado. Paulinho também. Alô, o Tatu... O Rodrigo falou que viu o show. Muito bom. Ah, pode crer. Pode crer. Fernandão, vamos... Ah, cara. Como não poderia deixar de ser... Qual a lembrança que você tem disso aqui, cara? Nossa, diz que é bom demais, cara. Que isso. Caralho. Muito bom, né, velho? Muito bom. É o que eu mais gosto. E esse? Esse aqui é o Box of Bones. Tem uma série de coisas aqui. Box of Bones. Esse aí é um monte de curiosidade. Umas músicas que não saíram nos discos. Tem DVD de show. Primeiro show nosso. Nossa. Coisa bom do caralho. Um dos primeiros shows nossos. Que tá de rosa. Velho, vamos fazer o sorteio então? Galera, quem quer ganhar o Box do Drowning? Fernandão, vai escolher alguém aí. Ah, eu quero, eu quero. Quem quer ganhar, velho? Agora é agora, galera. Quem tá online aí, que quer ganhar o Box of Bones do Drownage. Vai, manifesta-se agora. Passa aí, Fernandão. Escolhe aí alguém que tá na live, alguém que participou. Quem falar o nome de alguma música desse disco, leva. Falar o nome... Eita! Ó, tem que falar o nome de alguma música do Bone Grinder. E aí? E aí? Tem que ser logo. Ó, já tem gente aí. Rodrigo Nunes quer ganhar. Ó. Rodrigo Nunes na caixa, né? Já tem uma galera. E aí, Fernandão? Tem que ser rápido, porque senão não dá tempo, velho. Vamos lá. Ah, sei lá, cara. Tem tanta gente aqui, olha só. Não sei, cara. Ó, Learn to Obey. O UG Memorabilia. UG Memorabilia. Não, dá pra... Leva. Levou, levou. Levou, levou. Pronto. UG Memorabilia levou, então. Ganhou o Bone Grinder. Se você puder anotar aí, Fernandão. Não sei se você... O UG Memorabilia ganhou o Bone Grinder. Ok? Próximo. É o CD do Sea Walker. O Earth Code. Quem quer ganhar o CD do Earth Code? Quem quer ganhar o CD do Earth Code é... Aí, ó. Ganhou. Esse aí ganhou o outro, tá? O UG Memorabilia. Beleza? E o CD do Sea Walker, do Earth Code, galera, que é daqui a minha banda. Vamos ver quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Eu não vou nem pedir pra pessoa falar música, acho que ninguém vai saber. Eu não sei se eu vou... Ih, bicho, parece que ninguém quer ganhar, cara. Então, se ninguém quer ganhar, eu vou escolher aqui. Alguém quer ganhar? O que você acha, Fernandão? Ó, o Telmo já tem. O Telmo já ganhou. Peraí. Peraí que o... Escolha alguém aí, Fernandão. Alguém que você acha que não tem aí... O que você acha, velho? Cara... É... Quem quer ganhar, gente? Escolhe aí. Ué, bicho. Vamos lá. Daniel Queiroz já comentou mais cedo. Ah, o Daniel Queiroz... Já tem, já tem, já tem. Então, quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte. Rodrigo Nunes ganhou. Rodrigo Nunes ganhou. Rodrigo Nunes ganhou. Pronto. Maravilha. Tá feito. E agora a camisa do Drowned, galera. Quem quer ganhar a camisa do Drowned tamanho M? Tamanho M, galera. Quem quer ganhar a camisa do Drowned tamanho... O Fernando Alvaro acha a camisa... Mas pode cortar e colar na outra. Cortar e colar na outra. Pode cortar? Pode. Fala que pode. Rodrigão. Vamos lá. Pra quem... Quem vai levar? Quem vai levar a camisa do Drowned tamanho M? Novinha. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? De repente é legal pra alguém que tá desde o começo, né? É. O que você acha aí, velho? O que que... Qual o seu palpite aí? O que você acha? Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Tem gente se manifestando aí. Tem. Tem o Daniel Resquerosa. Tá querendo aí. O que que você acha? Ué, não sei, cara. E você que manda aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Quero a camisa mesmo sabendo que não vai caber. O cara quer a camisa mesmo sabendo que não vai caber. Vai ter que... A camisa do Drowned tamanho M, galera. Mas aí, pô. Você não vai usar a camisa, pô. Você não cabe, caramba. Não, pô. Ó, vai pro Daniel. O Daniel tá aqui desde o começo. Daniel Reis Queiroz ganhou a camisa do Drowned. Tá aí desde o começo. Ok? Maravilha. Então, Daniel Reis Queiroz ganhou a camisa do Drowned. Rodrigo Nunes ganhou o CD do Seawalker e o Memorabilia lá, o MMG Memorabilia ganhou o CD Box of Bones. Beleza, pessoal? Quem não ganhou, pessoal, entrem no Merchandise aí do Drowned, no site do Drowned e compra a galera. Pra ajudar o Drowned, galera. Mesma coisa, o CD do Seawalker, compra o CD do Seawalker. Me procure o Inbox. Procure o pessoal do Drowned Inbox. Estamos na quarentena. Quem quiser adquirir material do Drowned, e quiser procurar a gente no Facebook, no Instagram, a gente tá à disposição ali, é só conversar, mandar e-mail, que a gente troca uma ideia e eu vende material. Tem tudo que você imaginar. Com o Drowned não tem essa de ter que falar com o assessor, o empresário, tem que passar pro material, não é? Nós somos o Death Metal, né? Nós somos o Metaleiro. Não tem dessa. Não tem dessa porra, não. Esse negócio que tá frescura, não. Não tem dessa, não, né, Fernanda? Não, não. Procurou o Inbox lá, recebeu a resposta. Quer comprar, fala. Eu quero comprar um disco. Eu vou e vendo o disco. Não tem essa minha aí. Com certeza. Com certeza. Disco, camisa. Aliás, Fernanda, aproveita aí, cara. Tem mais um minuto ou dois. O que que tem na loja lá do Drowned lá disponível? O pessoal que quiser, cara. O que que é? CD, camisa? O que que tá tendo lá, velho? A gente, olha só. A gente, através, no site, você vai conseguir comprar pela Cogumelo e pela Greyhaze, dependendo de onde você estiver. Com a gente mesmo, é só nas redes sociais. Aqui tem CDs, quase todos os títulos em catálogo, menos o Bioviolence. Camisa. Tem o box que vem, camisa do Sevens, o próprio Sevens, poster, adesivo e broxa, uma caixinha. Tem um box, caraca, meu irmão. Corre lá, corre lá, Fernandão. Corre que vai cair, velho. Olha o box, velho. Como é que você não falou disso antes, velho? Que isso? Tem um box. Caraca. Aí dentro dele tem camisa. Tem um monte de coisa. Fernandão, quanto custa esse box? Esse aqui custa R$65,00. 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 É. Vem uma camisa, vem um pôster, vem um botão e vem um adesivo, eu acho. É isso. Não, eu tava pensando que você ia falar R$120,00. Eu pensei que você ia falar R$150,00, R$200,00. R$65,00. É um preço acessível, né? É um preço acessível. Se o cara mora em BH ou na região, a gente até entrega. Combina de encontrar, entrega pro cara. Não tem erro. Fácil, sai barato. Mais fácil do que isso, não tem... Olha o box do Drawner, de galera. O Fernandão, vira porque ele tá naquela coisa de espelho. Vira só pra o pessoal ver. Isso. Não, agora tá ao contrário de novo. Mas não tem problema, não. Pessoal, o box do Drawner, de galera... É porque tem um efeito espelho. Ó, o Rodrigão tá mandando sortear esse box aí. O Rodrigão mandou sortear aí, ó. Não sei, aí é com vocês. Vão sortear um? Vão? Isso aí é com vocês, cara. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque vai acabar. Rapidassos, rapidassos. Quem que é o box do Drawner? Quem que é o box? Fala aí quem que é o box aí. Quem que é o box do Drawner? Quem que é, galera? Tem que falar agora que vai cair a live, velho. Né? Bom, então se você quiser, a gente abre outra também, cara. Se você quiser, a gente abre outra pra poder sortear esse box aí e fazer um sorteio legal. Pode ser. Vai acabar. Tá acabando. Eu quero. Aí tá melhor. Se é o Maurelio. Se é o Maurelio. Pois é. Olha só. Quem quiser... Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir outra live. Entendeu? Porque essa já vai acabar agora. Galera, então é o seguinte. Nós vamos abrir outra live só pra fazer esse sorteio aí desse box aí que não tava programado. Isso aí o pessoal do Drawner aí que de última hora eles resolveram sortear. Então vamos fazer direito. Vamos fazer um negócio bacana porque o produto é legal. Então eu acho que ele merece um sorteio. Eu acho que ele merece um sorteio ali de acordo. Né? Então é isso. Beleza, gente? Fernandão, pra encerrar essa live aqui agora, então comenta mais uma vez aí o que que tem nesse box aí pra galera. Você falou rapidamente. Aproveita esse último minuto. Tem mais um minuto só. Você tem um minuto. Ela é uma camiseta, uma camiseta exclusiva que só tem no box, o CD 7th, um pôster, um bóton e um adesivo. Maravilha. Maravilha. E tá por R$65,00. Compra direto com a banda. R$65,00. Beleza. E nós vamos sortear um agora. Isso. Quem é de fora, aí tem o frete. Tem o frete. Nós vamos abrir uma outra live, porque essa agora já acabou. Vamos abrir outra pra poder... Pronto. Fernando de volta. Fernando Lima, do Drowned. Nós vamos fazer o sorteio do box. E galera, isso não tava programado. Beleza, gente? Olha só. É uma promoção mesmo aí pra quem tá na live. Eu li um negócio engraçado aqui. Deixa eu falar. Deixa eu ver aqui como é que é. Fernandinho, eu quero... Eu quero... Nossa, gente. Ele quer ser nossa. Putz. Prometeu aí. Ô, gente. Essas intimidades aí de vocês aí, fica entre vocês aí, né? Não é não? Pode crer. Pode crer. Olha, eu acho que pra ganhar esse box aí, cara, tem que ter algum critério aí, cara. Acho que... Não é não? Tem que ser fã, pô. Tem que ser alguém aí que... Não sei. Tô dando meu palpite aí. Mas quem vai sortear são vocês. Daniel Queiroz ganhou foi a camisa, não é isso? Daniel Reis Queiroz, é isso mesmo? É. Daniel Queiroz, me procura em box depois pra passar o endereço, pra eu mandar a camisa pra você, beleza? Olha aí, gente. Tem uma galera aí, bicho. Tem um... Né? Tem um tal de Rodrigo Nunes aí que eu acho que é um fãzado do Drawn. Eu já acompanho desde o começo, cara. É, tá em todas as lives aí. Tá em todas as lives, hein. E... E aí, qual vai ser o critério pra ensinar o web, bicho? Pensar o negócio, né, cara? Vamos... Vai, né? Talvez falar a formação do Drawn, de atual, inteira. Pensei nisso. Pensei a falar a formação do Seven. A formação do Seven. Gravou o Seven. Então é isso aí, galera. Quem tá online, formação do Seven, vai concorrer aí. Não quer dizer que vai ganhar. Vai concorrer aí ao box do Drawnage. Beleza? Quem quer ganhar... Olha, Fernando, fala mais uma vez aí. Quem falar primeiro a formação, leva. Beleza. Tem que falar a formação. Enquanto isso, fala mais uma vez o que tem no box, Fernando. Você tem CD, tem uma camisa... Camisa. Uma camisa exclusiva do box. O CD Seven. Um adesivo. Um... Um... Bottom. Um pôster, se não me engano. E um pôster, isso. E um pôster. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Peraí. Pessoal, vamos ganhar esse box, galera. Vocês tão dando bobeira, velho. Putz, meu... Eu não posso... Ninguém sabe. Se eu falar que eu quero ganhar o box, cara, aí vão falar que aqui é marmelada, sacou? Então, assim, eu não posso ganhar o box. Eu vou comprar o box. É diferente, né? Então, assim, aí... Vocês que podem ganhar o box aí, tão marcando, bicho. Tá marcando. Podia ganhar... Opa, 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 opa. Olha aí, Fernandão. Ganhou. Vila Encantada BH. É isso mesmo? Rafael Beto Marquinhos. Local... É isso mesmo. Deixou. Ganhou. Ganhou o box. Vila Encantada BH ganhou o box. Parabéns. Vila Encantada, é o seguinte. Quando você receber esse box, procura o Fernandão inbox para passar o endereço. E quando você receber o box na sua casa, faz uma postagem nas suas redes sociais. Marca o pessoal do Drowned. Isso é importante, pessoal. Vamos apoiar as bandas da nossa cidade. Drowned é uma puta de uma banda local que está na batalha há 22 anos, lançando disco atrás de disco. Já tem aí uma obra extensa. O catálogo inteiro do Drowned deve ultrapassar 150 músicas. Ou 100 músicas? 150 músicas? Por aí, né, cara? É muito pra caralho, né? Já tem uma obra extensa. Tem disco ao vivo. Duas turnês pelo Nordeste. Festivais aí pelo Brasil, pelo Sul. Porão do Rock. Uma turnê europeia. Sabe? É uma banda que está na batalha. Faz um heavy metal de qualidade. Então, vale a pena. Então, gente, não custa. Então, recebeu na sua casa. Ou mesmo você que comprou, a gente faz uma fotinha com CD na mão, a camisa, posta. Faz isso, gente. Divulga a banda. Quando voltarem os shows, vai no show. Compra o ingresso. Vai no show. A banda vai fazer live aí. Assiste as lives, pessoal. Divulga a live também, né? Não é não, Fernando? Porque, bicho, porra, velho. Tem que ajudar, cara. Não é não? Agora, é lógico que eu falo assim. Tem que ajudar porque o trabalho é bom. É. Eu estou falando isso, não é de caridade, não. Ai, por favor, ajuda a gente. Cara, não é por isso, cara. É porque é bom. É porque o trabalho vale a pena. Então, eu tenho certeza. Quem não conhece o Drawner, nunca escutou. A hora que escutar, vai cair pra trás. Porque a banda é foda. Não é só o Drawner. As bandas que eu mostrei os CDs aqui. Minha banda também é muito boa. Sabe? Então, vale a pena demais. Então, assim, porra, galera. Posta uma foto aí com o material. Beleza? Tchau, Fernandão. Valeu demais pela oportunidade aí. Muito obrigado. O espaço é de vocês. O espaço é de vocês. Então, quero deixar um espaço aqui, Fernando, pra você deixar suas últimas considerações. Faz uma... Recapitula aí as lives que vão rolar. E deixa um recado aí pra galera. O pessoal que ganhou as promoções aí, por favor, entre em contato. Beleza. E, Fernando, o espaço é seu. Joia. Primeiro, eu queria te agradecer mesmo, sério, pelo apoio. Te parabenizar pelo trabalho que está crescendo cada vez mais. Você está ficando cada vez mais conhecido no meio jornalístico do metal, né? Do rock em geral. Queria falar que o Donald não está parado nesse período de quarentena. Não está rolando show, né? Os shows, assim, ao vivo, em locais. Mas nós estamos com muitas novidades nas redes. Principalmente no nosso YouTube. Quase toda semana tem alguma coisa legal. A gente está postando alguma coisa interessante. É show. Show antigo. Show recente. A gente dando opinião sobre alguma coisa. Falando sobre alguma coisa. Sobre disco. Sobre música. Sobre videogame. Que for. Coisas afins. Isso. E fiquem ligados que nós estamos com novidades. Sempre com novidades. E é... Creio que você falou em disco novo. Creio que do fim do ano para o início do ano que vem a gente tenha mais novidades. Vamos ver. E estamos aí ligados. Falado. Está falado. E lembrando, galera, assim, quem está sem grana, não pode comprar o material, pode escutar nas redes sociais, nas plataformas, pode ouvir no YouTube. Isso. No nosso YouTube tem todos os discos para o cara escutar. Free. No nosso YouTube. E estamos nos streams principais, quase todos. Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music. Estamos em todas. Então não tem desculpa para não nos achar e nos escutar. Com certeza. Com certeza. Não tem desculpa mesmo. Não tem desculpa mesmo. Fernandão. Bicho. Obrigado demais pela sua presença aqui mais uma vez. Viu? Pessoal. Obrigado aí por cada um de vocês aí que assistiram a live. A primeira, agora essa também. Obrigado ao pessoal que participou. Fiquem ligados aí no Esfera do Rock, tem mais lives vindo aí com uma galera foda. Ah, falar em live. Pode dar um recado, pode? Pode. Falar para o pessoal. Claro. Se conectar amanhã no nosso, no nosso, no nosso, no nossa live aqui no Instagram com a Ecat do Miastênia. Vai ser uma live bem legal. Vai falar coisas de banda, coisas do Miastênia e curiosidades. E quem quiser interagir, perguntar, vai ser muito interessante, muito legal. Isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos fazendo é um apoio também à cena, ao movimento das bandas. A gente interagir com outras bandas e perguntar coisas que uma banda perguntaria para outra banda, coisas curiosas para quem às vezes não conhece a banda, né? É uma forma de tornar isso mais visível, dar mais visibilidade para todo mundo. Então, nós estamos com essa postura. Isso. Exatamente. Então, nós que somos bandas, que somos aí mídia, estamos produzindo conteúdo para vocês, música para vocês aí, para poder trazer, né, galera? Pessoal que está dentro de casa, que não pode, a gente não pode sair agora. Temos uma pandemia mundial acontecendo, né? Que está mais severa agora no nosso país, infelizmente. Então, pessoal, vamos ficar em casa, vamos ficar seguro, né? Às vezes, assim, eu, por exemplo, eu até posso pegar o negócio, mas pode até em mim pode não causar muita coisa. Mas eu posso contaminar meus pais, por exemplo, alguém da minha família, mais idoso, alguém que tem uma imunidade mais baixa. Então, é se proteger mesmo. Se tiver que sair na rua, usar máscara, evitar o contato direto com quem tiver que ser, né, não, Fernandão? Então, é tomar cuidado e ficar em casa o máximo possível e escutar metal, e escutar metal mineiro, escutar Drawned, escutar a galera aí que faz som, que lança conteúdo, vê nossas lives, podcasts, os vídeos, as lives, tudo. Beleza, meu velho? Fernandão, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos do Drawned, Rodrigo Nunes, Rafael Porto, Marquinha Amorim, Kellen Ribeiro e o Beto Loureiro. Acho que eu acertei todos. Um grande abraço a todos aí. Fernandão, não esqueci da arte da camisa do Seawalker, viu, velho? Não, vai rolar, tá ok? Muito em breve nós vamos conversar sobre isso aí, tá ok, velho? Então, já entreguei que vai vir uma camisa do Seawalker em breve aí com a arte do Fernandão. Então, né, tá ok, meu velho? Obrigado, gente. Obrigado, Fernandão. Um abraço, cara. Vamos juntos. Valeu.